Mas meus amigos, vamos a dar uma classe de folclore que o rancho folclórico do Freixiel também quis participar nesta noite dos talentos que está a ser organizado aqui neste magnífico Jardim Luís de Camões, numa organização da Associação de Bairro dos Anjos e da Câmara Municipal, da Junda de Freguesia de Leiria, das Produções Santos e da Rádio Batalha. Aqui estão os meninos do folclore. Já está! Os talentos do rancho folclórico do Freixiel. Vamos lá para audí-los, tem para desanimar. Eu hei de deixar escrito, há só que ninguém morreu. Quem quer ver o meu equilibrado, não me aperta, não me escala, não me dá. Ao amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Ao amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Ao amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Ao amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Já subi o meu equilibrado, cheguei ao mar e eu caí. Se o equilibrado fosse morta, eu para morrer nasci. Se o equilibrado fosse morta, eu para morrer nasci. E quem quer ver o meu equilibrado, não me aperta, não me escala, não me escala, não me escala, não me escala. Ao amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Ao amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Se tu me apoia, amor, dá-me um beijinho, que eu te darei um abraço. Vamos acompanhar com as Paulinhas o rancho, os talentos do rancho do Freixiel. Se o equilibrado fosse morta, eu me escala, não 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 me escala. Os aplausos para estes elementos do rancho do Freixiel. Muito obrigado. Eu chamo ao palco um dos diretores do rancho do Freixiel, por favor. Muito obrigado. Eu sei que teve muito trabalho para viajar este mini-rancho, mas para participar fundamentalmente nesta bonita noite dos talentos de Líria. com estes magníficos jovens que representam as culturas, o folclore, a etnografia, enfim, tudo o que é bom da cultura popular da nossa terra. Foi difícil? Não. Boa noite a todos. Não foi difícil. Estes elementos estão integrados no rancho em si, na parte de danças. Alguns também fazem parte da Tocata. Apenas fizemos este pequenino ensaio para nos apresentarmos hoje. E desde já agradeço e facilito o bairro dos Anjos por a iniciativa e pelo 25º aniversário também. Um bem-ágio e obrigado. O rancho do Freixiel é um património cultural enorme do nosso Conselho. É um autêntico conservatório da cultura tradicional e popular. Quem não conhece aquele museu que vocês têm no Freixiel? Uma obra importantíssima. E é exatamente pela obra e pelo trabalho que vocês têm feito em prol dos usos e costumes na etnografia e tradições da nossa terra que o bairro dos Anjos tem imenso prazer de obedecer esta placa do nosso 25º aniversário. Muito obrigado pelo trabalho que estamos a desenvolver na Pregosia do Arrabal e do Conselho. Muito obrigado.